A exposição Metaverse é uma mistura de arte com tecnologia. Luzes, lasers, leds, sons, projeções e muitas cores. Todos estes recursos criam ambientes diferentes e inovadores. Esta é considerada a arte do futuro. Quando a tecnologia vem, ela consegue unir a arte, potencializar a arte e elevar isso até uma arte que vai ter daqui a 20, 30 anos e tudo mais. E quando você pega essa tecnologia e eleva ela a status de arte, você consegue criar novas formas, novas arquiteturas, novas cores, enfim, novos padrões de arte que não tinham sido criados antes. Então a tecnologia potencializa a arte. Então essa exposição é para mostrar essa arte do futuro, quais são os caminhos dessa arte do futuro. Aqui todos os espaços são imersivos. Eles estimulam os cinco sentidos e proporcionam para cada visitante uma experiência única. Essa arte do futuro, ela estimula os sentidos porque você vive, né? Você está experienciando, você não está só olhando, você está ouvindo, você está sentindo o seu tato, você está tendo interações. Então quanto mais sentidos você consegue ativar, mais completa está sendo essa experiência para você. Os visitantes aprovaram a nova experiência. Você sente como se fosse uma vontade de querer descobrir o que está além da luz, mas você não pode entrar, então você fica inquieto, é muito legal. Deixei bem reflexível. Eu gostei porque tem plantas e um cheiro bem gostoso. Para o curador da exposição, as artes futuristas são bem mais democráticas. Você não precisa ter um entendimento total de história da arte, saber vários tempos da arte como barroco. você vem, você pode ter de 8 a 80 anos, você tem uma experiência, você absorve um conteúdo e você sai realizado. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.